O que é a série? O que é a série? E a Ana Fómina também substituiu a Rita Frischnett. Em termos de duplas, talvez se registre aqui um equilíbrio. Portanto, não há de ser esta prova que vai ditar grandes diferenças na classificação geral. Nesta primeira série, Magogor Resson vem com o melhor tempo de inscrição, 2'14'69, mas é uma nadadora que vale melhor do que isto. Valerá até abaixo de 2'10. A nadadora francesa do Fluvial Portuense. O Fluvial Portuense, neste momento, segue na 4ª posição. Está a 9 pontos do Porto. Os 3 grandes nos 3 primeiros lugares. Benfica, Sporting e Porto. E na classificação masculina, exatamente igual. Benfica, Sporting e Porto. Aqui, uma simetria entre as divisões femininas e masculina. Claramente na frente, a nadadora do Fluvial Portuense. Com quase 4 segundos de vantagem sobre o Maria Fidal, que segue na 2ª posição. O Belenso, depois da prova dos 100 bruços, está quase a ameaçar o Braga. A questão é que o Braga vem aqui com o Tamilo Olubo. E também com o Margarida Pinto, com o dueto do Braga, nesta prova dos 200 livres. E vem em Marroa com o Resson. Baixa mesmo dos 2'10'. 2'9'45'45' para a nadadora do Fluvial Portuense. Segundo lugar para Maria Fidalgo do Belenso, com 2'14'61'. Terceiro lugar para Rita Nunes, do Colégio Vefanor, com 2'15'78'. O quadro completo dos resultados. Passamos agora para a série nº 2, na pista 8 do Algés Maria Tereza Fernandes. Na pista 7 do Porto, Sofia Fial. Na pista 6 do Colégio Vefanor, Ana Luísa Gouveia. Na pista nº 5 do Glitch de Aveiro, Miriam Soares. Na pista 4 do Braga, Margarida Pinto. Na pista 3 do Porto, Catarina Pires. Na pista 2 do Galito de Aveiro, Margarida Monteiro. E na pista 1 do Loltano Carlota Boleixa. Es cria 4 do Apictionaltim. Verfica 7 do Capilàn Maps. Na pista 6 do Porto, Catarina Pinto. Obrigado.